Olá, seja muito bem-vindo ao quarto vídeo da série Divulgando Canais. Neste vídeo eu vou apresentar 5 canais internacionais para você conhecer. Então, vamos lá! O primeiro canal é o do Walter Rossario. Ele grava vídeos muito interessantes de trens nos arredores de Rossario, na Argentina. Tem vídeos muito legais no canal do Walter. Dê uma passadinha lá, confira os vídeos do canal, assista o vídeo até o final. Tem vídeos bem curtinhos aqui, para você conferir até o final, deixar sua contribuição e a sua inscrição. O canal do Walter Rossario. E o segundo canal é do Leito Cristófoli, que grava vídeos na redondeza de Córdoba, também na Argentina. São vídeos muito bem elaborados, gravados em 4K. Olha só esse vídeo aqui, o último vídeo que ele postou há 10 horas. Trem cargado de NCA com lá EMD. Muito legais os vídeos aqui do canal do Leito Cristófoli. Dê uma passadinha lá, assista um vídeo curtinho, tem vários vídeos curtinhos aqui no canal. E deixe sua contribuição no canal do Leito Cristófoli. E o terceiro canal é Trens em Eslováquia. Vleik na Eslovensku. Neste canal tem vários vídeos muito bem produzidos. Tem vídeos aqui curtinhos, muito bem produzidos. Os trens com designs totalmente diferentes que vemos aqui no Brasil. Muito legal essa locomotiva de passeio. Dá uma olhadinha lá no canal do Trens em Eslováquia. Vleik na Eslovensku. Assista um vídeozinho curtinho, tem vários vídeos curtos aqui no canal. E deixe lá sua contribuição para você que é amante de trens e gosta de ver trens em outros países também. Olha isso aqui que interessante. Trens em Eslováquia, Vleik na Eslovensku. Dá uma passadinha lá no canal. E o quarto canal é do Flytrain JR. Ele grava vídeos lá do Japão. Tem vídeos bem interessantes aqui no canal dele. Tem aqui trens bem interessantes também. Bem curiosos. Designs totalmente diferentes do que a gente vê aqui no Brasil. Olha esse daqui. Tem vários vídeos bacanas aqui no canal do Flytrain JR. Dê uma passadinha lá no canal. Assista um vídeo curto do canal. E deixe sua contribuição. Flytrain JR. E o quinto canal é do Railbud. Ele grava vídeos de tren lá na Índia. Os vídeos desse canal são bem legais. Sendo aficionado por trens, certamente você vai gostar de assistir os vídeos do canal Railbud. Tem vários vídeos aqui. Bem legais para você assistir. Deixar sua contribuição. Tem algumas curiosidades também aqui dos trens da Índia. Vale a pena você ir lá conferir o canal Railbud. Não esqueça de assistir também os vídeos do meu canal. Tem vários vídeos curtinhos aqui para você assistir até o final. Deixar sua contribuição. E vamos continuar essa corrente do bem. Um ajudando o outro. Para crescermos juntos nessa plataforma do YouTube. Este foi o vídeo. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E nos vemos em um próximo vídeo. Até lá! E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like.